Com o solverde.pt são muitos anos E com a Ana Galvão, que também são muitos anos, que ela tem muitos E hoje falamos com o prometido de Miguel Vicente Homem Que talvez já conheçam graças a este espetacular momento de televisão Atualmente houve um homem em Pombal Começou a escavar no quintal dele e de repente tinha um dinossauro gigante no quintal O quê? O quê? Em Pombal Está comprovado Eu sei, mas, opá, o que é que este custa-me? Porquê é que, porquê é que, porquê é que, porquê é que, porquê é que acabou? Então foi por causa de que o mundo acabou Isto sim, isto sim, isto sim O quê? Como é que chama? Então foi aquilo Big Ben Por causa do holocausto Epá, ao melhor A sério A vozinha que ele se ouve a dizer foi por causa do holocausto É a voz de Miguel Vicente Que depois prontamente corrigiu, também, disse Foi, ah não, foi o Big Ben Aquele relógio Sim, sim Saltou-lhe o ponteiro e ele sepou Sepou a cabeça a imensos T-Rex Eu acho que foi para situações destas que se criou a expressão Pior em emenda que o soneto Portanto, ele começa em holocausto e corrige para Big Ben Portanto, Miguel Vicente começa por achar que Hitler acabou com os dinossauros E antes fosse, tinha uma ideia preferível Mas depois decide bloquear a resposta B A Big Ben Portanto, foi uma torre com um relógio em Londres Que deu cabo dos dinossauros Provavelmente olharam para lá Viram que estavam atrasados e morreram de vergonha Big Ben, não foi um estrona? Foi? Pois isso O holocausto acabou com os dinossauros Não é o Big Ben, é o Big Bang Big Bang Foi o cruzamento das Dois Aços, não foi? Não, foi a deslocação das placas tectónicas Porque antes tinha Japão Géia Houve um filme, fizeram um filme Os continentes todos juntos Houve um grande terremoto E depois os continentes separaram-se Ele é um holocausto É como uma aula de estudo meio no minuto e meio Há ali uma senhora que diz que já foi feito um filme sobre isto Pois já Chamava-se Jantar de Idiotas Miguel Vicente pegou em todas as pressões que se lembra ter ouvido vagamente nas aulas de história Misturou-as na velocidade máxima da BIMBY E o resultado foi este Triturou O holocausto matou os dinossauros e depois veio o Big Bang Que fez com que ele pangeia começasse a separar-se Só faltou dizer que isto aconteceu tudo na Idade Média Ao mesmo tempo que John F. Kennedy era assassinado Na então Laurasia, atual América do Norte Bom, vamos lá conhecer melhor o Miguel Vicente Já que, por enquanto, tudo o que sabemos é que Um, ficou triste por ter faltado à festa da TVI no outro dia Dois, ficou contente por não ter faltado às aulas de história Onde acha que aprendeu imenso Antes de avançarmos, só deixar uma menção honrosa A um colega do Miguel, o Rafael Que disse que não acredita sequer que tenham existido dinossauros Não sei se repararam Eu sei, mas, opá O que é que é isto? Custa-me O que é que isto não deu a ver? O que é que acabou? Custa-me Eu adoro isto Custa-me, magoa-me Esta é uma pessoa que viu o Vale encantado E chorou Exatamente É o holocusta-me Isto hoje vai ser, ela vai compensar Ela vem com tudo Ela vem com muita sede ao pote Ele diz que lhe custa Amagoa-me pensar que já andaram por aí Triceratops Até ali, na venda do punheiro E que ele não os apanhou Não se cruzou com eles, não é? E depois há aquela sensação de vazio Quando diz Então porquê é que deixaram de existir? Porquê é que acabou? Que foi precisamente a pergunta que eu fiz Quando me apercebi que tinham descontinuado o Mars Delight Que era um chocolate muito bom A mim custou-me Não poder dar uma dentadinha nesse chocolate Nunca mais A este jovem custa provavelmente Nunca ter tido a oportunidade De levar uma dentadinha de um T-Rex Bom, agora sim, senhoras e senhores Miguel Vicente Quer dizer, estou para aqui com apresentações Mas em princípio já o conhecem Uma vez que Acabei por ser conhecido A maior parte das pessoas em Portugal E mesmo no estrangeiro Nas redes sociais Tantas pessoas que querem bem Que querem mal Muitas mensagens Muita pressão social Muita Miguel Vicente Conhecido em todo o mundo Estou agora em África Também não tem Mas tem a mesma autoconfiança Isso tem E sei quando faço uma coisa Tentou fazer o melhor que eu sei E sai bem feito Portanto, eu tenho uma boa autoestima E sei aquilo que vale E muitas vezes a minha boa autoestima É convencida com arrogância Convencida Um ego Demasiado Elevado Isto é tramado Quando até a nossa arrogância é convencida É porque a presunção já se espalhou pelo corpo todo E às vezes pode ser Toda apanhadinha Pode ser tarde demais para solucionar Por isso é que o casting do Big Brother é tão rigoroso Que não é qualquer pessoa que entra no Big Brother Porque as pessoas que entram num reality show Têm que ter uma Uma capacidade emocional e psicológica diferente Não é qualquer pessoa comum que entra num reality show Porque é uma pressão psicológica, social, emocional Tão grande que é soberba É uma coisa Isto é verdade Entrar no Big Brother não é para qualquer um Eu tenho aliás uma fonte na Entmol Que me confidenciou que os candidatos são sujeitos a muitos testes E tive acesso a um deles Tenho aqui comigo nesta folhinha Podemos encontrar aqui perguntas como Situos dinossauros Viveram na era mesozoica Ou na era caparica Quem dissesse mesozoica era imediatamente eliminado Também perguntavam o significado de soberbo Só respostas erradas é que passavam à fase seguinte A verdade é que Miguel foi, viu e venceu Mas depois ficou um bocado desiludido quando saiu Fiquei um bocadinho desiludido com a situação Mas também ninguém lhe prometeu nada Ninguém Ninguém Isto foram expectativas Daí eu era uma pessoa que Não vou criar expectativas Porque se calhar deslumbrei-me ali um bocadinho Com tudo o que estava a passar Tanto protagonismo Tanto mediatismo Porque só se falava daquilo E você era o protagonista E então Fiquei, olha, se calhar vai acontecer alguma coisa E fiquei à espera de se calhar alguma marca Que me convidasse para fazer parcerias Tive algumas Mas aconteceram algumas parcerias? Sim, tive com a Prozis Que ainda estou a continuar Ah, mas tive não, está? Estou com a Prozis Tive algumas parcerias Sim É muito bom Dá-me uma grande ajuda a nível de suplementação Qualidade máxima Obrigado à Prozis É muito bom Qualidade máxima Obrigado Prozis Eu nunca tinha visto um intervalo publicitário Dentro da própria entrevista E protagonizado pelo próprio entrevistado Mas gostei Olha, ele já não saiu de mãos a abanar A verdade é essa Sempre tem umas barrinhas proteicas de graça Já valeu a pena Ainda assim A experiência no reality show Foi muito traumática E o Miguel prometeu não repetir Estar fechado numa casa Como eu tive Com aquelas paredes altas Que faz lembrar mesmo Uma prisão Não, você chega a dizer No programa Cidade FM Prefiro ir preso Pois Do que está preso dentro de uma casa Do Big Brother Aquilo é Mexe-se muito Mexe-se muito com uma pessoa Mas tal como tantas vezes acontece Com outros reclusos Miguel Vicente passou uns tempos cá fora E rapidamente Voltou lá para dentro Ainda temos um longo caminho a percorrer No que toca à reinserção social Miguel Vicente em setembro Big Brother nunca mais Miguel Vicente em janeiro Big Brother estava a ver Que nunca mais me chamavam Ah, porque voltou Voltou Mas por acaso valeu a pena Ter entrado nesta segunda edição Porque ele esteve muito Foi, esteve bem Muito bem Eu sei como despertar reações Este é o meu tipo de jogo Ser a gritar Ser a pregar saltos Eu não ofendo ninguém Pode chegar aqui A primeira pessoa que me diga assim Miguel, tu ofendeste-me Eu não ofendo uma pessoa Não degrido a imagem de ninguém Eu não degrido a imagem de ninguém Isso é verdade Ele não degridiu ninguém Além dele próprio Claro, já que fez coisas como Visualizem isto Pegar no lençol da cama Atá-lo assim aqui Nas partes baixas A fazer de fralda E fingir que era um bebê Não Sim, sim Mamã Dessas já quer fazer figuras dessas Que alguém vai dar credibilidade Oh, não Senhoras e senhores O programa preferido dos portugueses Infelizmente, Miguel Vicente Não se aguentou muito tempo por lá Acabou por pedir para sair Ainda tinha fominha Provavelmente com saudades da mamã Pois E então como é que O melhor dos melhores Do seu entender Lida com Uma desistência Isto para si é um fracasso ou não? Não Foi dos maiores Jatos de coragem Que eu tive na minha vida Dos maiores Jatos de coragem Da vida do Miguel Caramba Sair do Big Brother Pelo seu próprio pé Ele deve ter tido uma vida Mesmo pacata até aqui Saltar de paraquedas É peanuts Quando comparado Com saltar fora do Big Brother Desafio final É certo Que Miguel não ganhou o prémio Em jogo Mas também não precisa E os meus fãs Estão a preparar Uma grande prenda de aniversário Que eu estou Desde já agradeço A todos os meus fãs São os 20 mil euros? Eu acho que deve ser Um bocado mais que isso Como é que faz? Uma vaquinha Também é isso Os meus fãs São os melhores Se vão cotizar Digamos assim Para arranjar Aqui uma Uma verba Que os vistos Vão ultrapassar Os 20 mil euros Como é que você Lida com este tipo de notícia? Eu sinto-me abençoado Pois Percebemos bem São mais de 20 mil euros Em tempo de eleições Eu vejo muitos partidos A prometer Baixar os impostos Eu queria aqui pedir Que aumentassem O máximo possível Mas só estas pessoas Que tiram parte Do seu rendimento Para oferecer A concorrentes De reality shows E os meus fãs Seram-me uma frase Que eu achei Imensa piada Mas ficou-me na retina Para o resto dos meus dias Que foi Miguel Nós não somos Teus fãs Nós somos Teus servos É verdade Não, esperem Aumentar os impostos Aumentar os impostos Com o teu carisma Aumentar os impostos Não basta Estas pessoas Têm de ser Interditadas Como se não Bastasse oferecerem Mais de 20 mil euros Ao rapaz Ainda estão disponíveis Para serem Lacaios dele Realmente Portugal É um país Muito atrasado Assim é que se vê Os fãs de Miguel Vicente Por exemplo Ainda vivem Na idade média Ainda não saíram Do feudalismo Mas isso pode ser preocupante Mas os fãs Exigem muito Esses tais fãs Que gostam muito A ponto de ir Arranjar 300 milhares de euros Os meus fãs Exigem que eu Esteja feliz Isto À primeira vista Parece um bom contrato O melhor de sempre Olha Miguel Toma aqui este cheque Mas tens de ser feliz E em troca Só queremos que sejas feliz Por outro lado Pode ser uma prisão Ainda pior que aquela Do Begurada Porque de repente O Miguel acorda triste Um dia Sei lá Porque o tempo Está assim mais farrusco E fica logo A sentir-se culpado Porque recebeu 20 mil paus De pessoas E não está A cumprir Comprometido E ainda é tristonho Não está feliz Tenho fãs Que me dizem Por exemplo Que a Medera Que fosses meu filho Gostava de ter um filho Como tu Gostava de ter netos Como tu Eu agora Eu tenho netos Mas tu para mim És meu neto As pessoas vivem Quantas avós Que eu ganhei Fala-se muito De traição Entre marido e mulher E do quão terrível Ela é o traído Ou a traída Descobrir que foi enganada É muito triste Mas eu acho que esta situação Ainda é pior Imagina Chegar a casa da vossa avó E ela ter substituído Em todas as moldurinhas Sim As vossas fotografias antigas Por fotografias do Miguel Vicente Eu não sei se aguentava Para cortar a nova gente Sim E quando ele vai lá a casa Dá um dinheirinho assim Às escondidas do Miguel Vicente Não aguentava Desde que saí do Big Brother Que fui vencedor Sempre recebi prendas em casa Anne Anne, que tipo de prenda? Canecas enfeitadas Toalhas para banho Garrafas de vinho Eixoval Você recebe o eixoval Mas isto de repente É um grande salto, não foi? Como é que se passa De canecas enfeitadas Para viagens Exato Ou 20 mil euros Sim, sim É que eu Canecas enfeitadas Aqui na rádio Também já recebi Mas nem sequer Uma viagem é badajosa É triste Não tenho ninguém a dizer Joana Nós não somos teus fãs Nós somos teus servos Deixa-nos beijar O chão que pisa Mas repara Joana É natural Porque também não és assim Tão querida para as pessoas Como é o Miguel Vicente Para os seus fãs Não, isso é verdade Por exemplo Eu nunca fui conviver Com os nossos ouvintes À discoteca Mamma Mia Destes jogadores Que estavam consigo Dentro do desafio final Dentro da casa Há algum que ficou Seu amigo Bem, o Rafael ficou certamente Porque você deve ter ido À inauguração Do Mamma Mia Conte-me lá como é que foi Fantástico Milhares de pessoas Milhares de pessoas O segurança Que estava lá Há mais de 10 anos Disse que Não se lembra Da última vez Que a casa encheu tanto Sai um recorde Para o livro do Guinness Miguel Vicente O homem que mais gente levou À discoteca Mamma Mia Em Faf Você foi a estrela da noite Sim, sim, sim Posso dizer que sim Foi muito Foi muito caloroso Foi muito caloroso Houve pessoas A entrarem na discoteca Tira uma fotografia consigo Só para ouvir Vamos já embora Opa, não, bebo um copo Não, só queria tirar Uma fotografia consigo Eram 3 da manhã Manela e a discoteca Estava cheia Bem, faz lembrar Aquela música do Nel Monteiro Sabem? Qual? Há broncos na discoteca Bronca, Ana, bronca É bronca, é bronca Também desagradáveis Depois também, olha Joana Depois ficas assim surpreendida Não, não estava a chamar bronca A ti, estava a dizer Que a música é a bronca Na discoteca, não broncos Bom, há quem usa Aquela desculpa do Ai tal, isto é uma experiência Sociológica Por isso é que eu gosto De ver o Bigurada, não é? A mim parece-me que A verdadeira experiência Sociológica não é ver Uma dúzia de concorrentes Fechados É ver o que se enterem As pessoas fazem Quando esses concorrentes Vêm cá para fora É para dar dinheiro Eles dão É para ir às 3 da manhã À discoteca Mamma Mia Só para tirar uma fotografia Eles vão É para enviar cartas Para a TVI E exigir que Miguel Vicente Seja o protagonista Da próxima novela da TVI Também mandam Sinto que há muitas pessoas Também que têm esse sonho De me ver A representar Como é que sabe isso? Dizem-lhe? Sim, sim Dizem no grupo de fãs Dizem no meu Instagram Alguns comentários Que eu recebo Aliás, bastantes comentários Ele disse alguns Mas depois achou Que era pouco Não, bastantes São bastantes comentários E não são poucos Está na hora Despeço ao Zé Condessa Contratei o Miguel E eu garanto-vos Que não se vão arrepender Porque ele reúne as condições Para este trabalho É uma vocação Ele esteve no Teatro Experimental Do Big Brother A fazer de bebê É uma vocação Que já nasceu com ele Este é um habitat Em que eu me sinto Naturalmente bem E só descobriu isto Depois de participar No Big Brother? Sim, sim Ou este era um sonho Que alimentava há muitos anos? Isto era um sonho De criança Em criança O que é que via na televisão Que o fazia sonhar Um dia estar do lado de cá? Eu via muito O Batatune Por exemplo Eu via a Emília Do país Como é que se chama? Do sítio do Pica-Pau Amarelo Via muito esses desenhos animais E gostavam Identificavam Eu imagino uma entrevista De trabalho do Miguel Em qualquer estação de televisão Então é que tipo de projeto É que gostava de integrar? Olha, sei lá Uma nova edição do Batatune Ou isso Eu posso fazer de companhia Ou de bebê Eu também faço muito bem de bebê Tenho aqui uns vídeos Se quiserem ver Olha, no meio disto Eu só espero Uma coisa Que não seja preciso O Miguel entrar Num terceiro Big Brother Para que finalmente Lhe deem valor Na sua terra Mas como assim? Na sua terra? É Portugal? Não, não Mais específico Na terra dele mesmo Que é Martim Longo Agora, se eu estava à espera De alguma coisa Que estava mesmo à espera E nunca surgiu Foi, por exemplo Alguma palavra Da minha terra Porque eu Sou de Martim Longo Sou do Conselho de Alcoutinho Sou uma pessoa Que se orgulha bastante Das minhas raízes De onde é que eu sou Sempre falei da minha terra Das poucas coisas Que a minha terra dá Que é o pau As boas gentes As tradições antigas E houve pouco Ou nenhum conhecimento Das pessoas lá Da minha terra Eu lembro-me Estive com o Osorio Guerreiro Agora há pouco tempo Por exemplo Ele foi lá tocar A Martim Longo E ele disse É pá, a sério É pá Eu quando saí do Big Brother É pá, lá na minha terra Fizeram uma festa O presidente da câmara Veio e deu-me um abraço É pá, olha Na minha terra Não foi assim Ninguém disse nada Gostava Gostava honestamente De É pá, nem que saísse na revista Fiquei com o coração tolhido Ele fez um bocado abaixo Ele disse que queria Uma palavra da terra dele E eles podiam realmente ter dado Até várias que eram do género Oh Miguel, já estás de volta Que chatice Mas Martim Longo Parece impossível Também não vos custa nada Neste homem falar Das poucas coisas De jeito que Martim Longo tem E vocês são incapazes De lhe fazer uma homenagem Daqui a uns anos O Miguel Vicentenário Uma homenagem Um porco nos pesos Uma placa com murativa Nem sequer um artigo Na revista da freguesia Senhor Paulo Ginja Nos editais Dirias-me assim Presidente do isso que fui Foste ver? Fui ver, claro Não, sei de cor Se me está a ouvir Por favor faça alguma coisa O rapaz nem sequer pede uma estátua Bastava um bustinho Que ele já ficava contente Tipo aquele que o Ronaldo tem No aeroporto na Madeira Uma pessoa ia a Martim Longo Podia fotografar-se Ao lado do busto De Miguel Vicente Bem, se calhar o melhor Que ele tem a fazer É pedir aos servos Que lhe esculpam um busto Que é também por isso Que eles servem, não é? Sim, sim Não pode ser só dar dinheiro Desculpe-me um busto Com o Solverde.pt São muitos anos